Esta aula está sujeita a licença Creative Commons BY-NCSA, autor Andrés Pfenig, Departamento de Engenharia e Química, Universidade de Leia de Bélgica, isenção de responsabilidade se aplica. Bem-vindo à aula de operações unitárias com precímpios térmicos. Nós ainda estamos na sessão de destilação. E nessa aula irei mostrar para vocês algo sobre destilação contínua em um único estágio. Nós já vimos o princípio de funcionamento através de um diagrama que está aqui apresentado. Nós temos a alimentação que entra no equipamento, temos uma fonte de calor que parcialmente evapora a corrente que está entrando e temos o vapor saindo pela corrente superior aqui. E nós podemos ainda fornecer uma corrente fria para condensar esse vapor e ter a corrente condensada destilada. Nós também podemos ter uma corrente de vapor se nós não usarmos esse condensador ou se o próximo processo que vem à frente não necessitar de uma corrente líquida, e sim de uma corrente na fase de vapor. Abaixo nós temos a corrente de líquida, então a alimentação é separada entre a corrente de destilado e a corrente de fundo. Então, novamente, antes de construir nosso balanço, nós vamos primeiro definir as variáveis que são relevantes para o nosso sistema. Nós vemos essas variáveis através desse diagrama, onde nós temos uma corrente de alimentação F, chamada de F ponto, e esse ponto representa uma grandeza por tempo, por exemplo, uma vazão ou uma massa por tempo, ou uma quantidade molar por tempo, e possui uma composição XF. Aqui está omitido o índice de qual composição, de qual componente, porque temos I componentes, então, na verdade, nós temos XF índice I para cada um dos componentes. Nós podemos desenvolver esses balanços, essas variáveis, em uma base mástica ou em uma base molar, por substância. E, devido às informações termodinâmicas de equilíbrio que nós temos, para nós é mais interessante trabalhar em bases molares. É possível trabalhar em base mástica, desde que todas as equações sejam feitas de forma consistente nessa base. O destilado é representado pela variável de ponto, e, se nós tivermos um condensador aqui, nós partimos do princípio de que de ponto antes do condensador é o mesmo depois do condensador, consideramos uma condensação total, e que nenhuma vazão e nenhuma composição é mudada. A única diferença é que, se nós tivermos condensação total, que é sempre considerada nesse caso, nós representamos a saída por XD, e, se tivermos vapor na saída, sem condensação, nós representamos por YD, porque Y sempre é a nossa anotação padrão de composições em fase de vapor. Nós vamos escrever um balanço em função da variável XD, porque é comum ter um condensado total na saída de destilado nesse tipo de equipamento, mas é possível também fazer esse balanço com a variável YD. É só uma anotação. O produto de fundo é chamado de B ponto, a vazão de produto de ponto, essa composição respectiva é chamada de XB, porque, nesse caso, teremos sempre líquido, porque é uma saída de líquido. Então, é bem fácil de lembrar, F é alimentação, D é destilado, B é fração do fundo, a vazão de líquido no fundo, então, F se divide entre vapor e líquido. Claro que temos energia sendo fornecida a esse sistema, então, nós precisamos de uma fonte de energia por tempo, então, nós temos aqui Q ponto, por causa de energia por tempo. Claro que nem sempre nos interessa adicionar essa equação do calor aqui, só se a gente quer saber qual a energia que está sendo gasta para fazer essa evaporação aqui, nessa evaporação parcial da vazão que está entrando F nas correntes D e correntes B. Bom, antes de começar a descrever as equações, nós vamos, primeiro, mostrar graficamente o que está acontecendo nesse equipamento, e, de certa forma, essa representação gráfica de equilíbrio acaba nos mostrando já, de certa forma, os resultados da nossa destilação. Bom, nesse sistema, aqui está o gráfico que representa aquela separação, nós vamos ver com mais detalhes, mas é interessante a gente pensar que esse gráfico é construído num sistema a pressão constante, e que nós estamos em estado estacionário. Bom, estado estacionário quer dizer que nada varia com o tempo, a composição em qualquer ponto do equipamento, em qualquer ponto desse estágio de equilíbrio, é constante, não varia com o tempo, as vazões não variam com o tempo, e, consequentemente, não temos acúmulo de massa nem de composição. Então, se nós fizemos um balanço de massa global, aquele termo de acúmulo dm dt, ou dρ dt, que nós usamos, a gente pode dizer que ele é zero, não temos acúmulo. Nós começamos a alimentação, xf, que é a composição que vem com a corrente F, uma composição intermediária aqui, esse é o diagrama tempo versus composição de cada uma das fases, então, nós subimos aqui, nós aumentamos a temperatura dessa corrente, então, nós temos que aquecer essa mistura, então, aqui acima nós temos o diagrama de duas fases, fase de cima, vapor, acima dessa linha aqui, abaixo, temos líquido, então, aquela nossa fonte de aquecimento tem que fornecer calor para a nossa corrente xf, até chegar nessa fase de equilíbrio, onde duas fases líquidas e vapor estão presentes. E, assim, a alimentação, nessa temperatura, vai se dividir entre uma fase líquida e uma fase vapor. E, como nós estamos em um estágio teórico, a gente chama isso em um estágio de equilíbrio. E, se o equipamento foi bem construído, no equipamento industrial real, se nós fizermos uma alimentação bem misturada, temperatura constante, dentro do equipamento, nós chegamos bem perto desse estágio de equilíbrio que é teórico. E, se esse sistema está em equilíbrio, então, aqui a curva, a composição na temperatura de ebulição e no ponto de bolha estão unidos para uma linha horizontal, chamada linha de amarração. E essa linha de amarração tem que ser horizontal, porque, nesse equilíbrio, a temperatura é constante. Então, uma linha horizontal nesse gráfico representa a temperatura constante. E, nos extremos dessa linha, que são as linhas de equilíbrio, nós vamos ter duas composições, uma para a fase, aqui na direita, a fase vapor, na esquerda, na fase líquida. E essas composições são as composições que estão deixando nosso estágio de equilíbrio, uma na fase vapor, D, e outra na fase líquida, B. Então, repetindo aqui no gráfico, temos uma alimentação que é aquecida, esse aquecimento leva até uma região de equilíbrio, essa corrente se divide em duas composições, uma líquida e uma vapor, cada um com a sua respectiva composição. Então, agora, vamos aos balanços. Então, trata-se de um balanço de massa, de um balanço de quantidade de substâncias normal. Então, a gente vai, primeiro, fazer, avaliar as vazões totais que estão entrando e saindo do equipamento. Então, repetindo mais uma vez, não vamos ter acúmulo no nosso volume de controle. Aliás, eu esqueci de falar sobre o volume de controle. Então, aqui está o nosso volume de controle nessa lâmina. Então, aqui, o nosso volume de controle é nessa região do equipamento, F entrando, D e B saindo. Então, nesse volume de controle sem acúmulo, o que entra é F igual que sai, que é D e B, certo? Quando a gente considera que esse sistema não tem acúmulo. Então, como não temos acúmulo, então, zero igual a... Então, o que entra no sistema é o F ponto, né? Menos D ponto saindo, menos B ponto saindo. Ou seja, o que entra é F, menos o que sai, D e B. Claro que, dependendo do equipamento, nós podemos ter mais de uma entrada, né? Ou mais de uma saída, mas o que o balanço de massa global tem que ser, tem que abordar, são todas essas correntes de entrada e saída envolvidas. Então, esse é o balanço global. E agora, nós temos que configurar a mesma coisa para os componentes individuais. Então, novamente, como vimos na equação anterior, não temos acúmulo, né? Agora, vamos ver o que está entrando por componente, por corrente. O que entra do componente? O componente I é F ponto vezes XF do componente I, menos o que está deixando, né? Então, D ponto vezes a composição dessa mesma substância que está deixando essa corrente D ponto, né? Menos, também deixando, a corrente B ponto, né? Que é o líquido que sai no fundo, vezes a respectiva composição do mesmo componente XBI. Então, tudo a mesma estrutura, né? A vazão vezes... A vazão molar vezes a composição molar do componente I. Essa equação quer dizer o que está saindo do componente I por tempo na corrente B, o que está saindo do componente I na corrente D e o que está entrando do componente I na corrente F. Este é o balanço, né? Ok, agora nós fizemos a mesma coisa que fizemos antes. Nós resolvemos o balanço global, a primeira equação para uma das variáveis, né? Substituímos na segunda variável e observamos o que nós ficamos no final. Primeiro, resolvemos a primeira equação para F ponto. F ponto é igual a B ponto mais D ponto. Então, ficamos com zero igual a B ponto vezes XFI, mais D ponto vezes XFI, menos D ponto vezes XDI, menos D ponto vezes XBI. E ficamos aqui só com essa equação em termos só de B ponto e de D ponto e das respectivas composições. Isolando, então, o D ponto e passando aqui o D ponto para o lado esquerdo da equação, né? Nós vamos montar a seguinte expressão. D ponto, né? Que multiplica XDI menos XFI. Do lado direito dessa igualdade, nós temos B ponto que multiplica XFI menos XBI. E aqui chegamos à nossa expressão final. Então, se nós quisermos expressar a razão, né? Da vazão de destilado sobre a vazão de produto de fundo, né? Nós expressamos assim. Geralmente, nós colocamos dessa forma porque a gente sempre coloca topo por fundo, né? Na razão, para ficar mais fácil de lembrar. D está em cima no numerador, que é o que sai em cima da coluna, e B no denominador, que é o que sai embaixo da coluna. É mais fácil de se lembrar. Então, isso é igual a uma razão também, né? XFI menos XBI dividido por XDI menos XFI. Olhando aqui essas diferenças, né? No numerador e no denominador do lado direito, nós podemos chegar à conclusão que elas correspondem às linhas, né? Entre a composição da alimentação e a composição na corrente de fundo, que deixa a corrente de fundo no equilíbrio, e a respectiva distância entre a corrente de alimentação XF e o que deixa a corrente de topo como vapor. Igual naquele diagrama que nós vimos anteriormente de equilíbrio. E nós vamos dar nome para essas linhas, vamos chamar de A a de cima e B a de baixo. E nós vamos ver, né, que isso é denominado, essa expressão que é chamada a regra da alavanca. Ou seja, razões entre as razões que estão deixando o equipamento são proporcionais ao comprimento das linhas de equilíbrio, do comprimento das linhas no diagrama de equilíbrio. Então, voltamos aqui ao diagrama que nós vimos antes, né? Então, aqui nós temos XFI menos XBI, né? Aquela linha que nós vimos, que chamamos de A. E essa é a linha XD menos XF, né? Relembrando, nós temos XF1, né? Que é aquecido, né? E representa essa linha aqui, que é a soma de A mais B. E à direita dessa linha horizontal, nós encontramos, batemos na linha de equilíbrio, encontramos XD1 e à esquerda encontramos XB1. Vale lembrar também que nós estamos representando um sistema binário, né? Graficamente. Então, temos só dois componentes. Então, nesse sistema binário, nós temos só, considerando o nosso I lá que nós vimos nessa equação, o que estamos fazendo para o componente 1. Então, temos XB1, XD1. E o componente 1 é o de temperatura de ebulição mais baixa. Então, voltando ao nosso equacionamento, né? D ponto sobre B ponto igual a A dividido por B. Então, o D ponto, né? Está saindo nessa composição aqui, XD1. É, de certa forma, proporcional ao comprimento dessa faixa, dessa linha horizontal. A composição da corrente de fundo, XB1, está no denominador, relacionada com o comprimento da linha B. Nós podemos dizer que XD versus... melhor, XD vezes o que está do lado esquerdo é igual a XB vezes o comprimento da linha B da direita. Vale ressaltar que elas estão em lados opostos. Quanto maior a linha A, maior a vazão XD. Quanto maior a linha B, maior a vazão XB. E podemos ver que se nós aquecemos mais ainda a nossa corrente, né? Nós vamos chegar em temperaturas diferentes. Ou seja, a carga de energia nos define em que posição vertical nós estamos nessa região de duas fases. Mais para cima, mais para baixo. Se nós aquecermos demais, nós vamos estar na fase vapor. Nós não queremos evaporar todo o componente que está entrando. Nós podemos ver ainda outros casos limitantes. Por exemplo, nós começamos com XF entrando, vamos aquecendo, aumentamos a carga de energia no refervedor. Até nós chegarmos nesse primeiro ponto de equilíbrio, onde nós temos uma vazão muito pequena do destilado. Porque A, neste ponto, é praticamente zero. nós praticamente não temos vazão de destilado, mas se nós formos ver, nosso XD ele é o maior possível. Ou seja, é o máximo enriquecimento da nossa corrente de destilado que nós podemos encontrar. Ou seja, temos alta pureza, mas não temos produto. Ao contrário, se aquecemos demais até esse ponto aqui superior, onde bate na parte superior da linha de equilíbrio, nós vamos ter tudo convertido em vapor, mas não vamos ter nenhuma corrente líquida. Ou seja, tudo se evaporou. Pegamos, então, nesse caso, com uma alta vazão, toda a vazão praticamente de destilado, porém, sem componente de fundo. E, nesse ponto, a vazão, a composição da corrente de fundo B é mínima possível, porém, não temos vazão dessa corrente. e esse é justamente o contrário do caso onde nós vimos antes. Isso quer dizer que quanto maior a nossa pureza que nós queremos, ou seja, maior a composição de leves na fase de vapor e os de pureza na composição, nós teremos vazões baixas das respectivas correntes. O que nos leva a concluir que, no caso, a destilação em único estágio é, de certa forma, limitada. Então, nós chegamos no limite de composição de pureza que nós conseguimos. A não ser que a volatilidade relativa entre as duas substâncias, a diferença de ponto de ebulição seja grande o suficiente para que, em único estágio, essa linha seja mais larga, mais gordinha possível, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, a partir de uma certa composição, nós conseguimos uma diferença de concentração entre a fase líquida e a fase... Isso quer dizer que o nosso sistema de separação em único estágio só vai ser eficiente se tiver uma grande diferença de volatilidade relativa. Ou seja, nós vamos ter vazões consideráveis, se tivermos grande diferença de volatilidade relativa. E o nosso problema é que nós só temos alta pureza com baixas vazões, ou se nós queremos altas vazões, nós vamos ter uma baixa pureza. Então, nós podemos dizer que uma destilação contínua em único estágio ela é de certa forma limitada, assim falando. Caso o nosso sistema não seja favorável, nós vamos ter altas... Vamos ter uma alta composição, uma elevada composição da fase vapor, porém, baixa vazão e a mesma coisa para a fase líquida. Temos que ter uma composição aqui para a fase líquida exatamente a do equilíbrio, e para a fase vapor também exatamente o equilíbrio e se nós quisermos uma composição elevada vamos ter vazões baixas tanto para a fase líquida quanto para a fase vapor. Mesmo assim, destilações em único estágio são aplicadas a nível industrial, são chamadas de destilação flash, o equipamento é chamado também de tambor de flash, fornecendo calor para fazer essa separação ou através também da redução de pressão. Com a redução de pressão também induz uma separação de fases onde é possível separar, por exemplo, gases de uma corrente líquida. Por exemplo, o ar solubilizado em uma outra substância, em outro líquido, ou um hidrocarboneto muito leve, por exemplo, metano e etano que está solubilizado em uma corrente de hidrocarbonetos de maior peso molecular. Então, nesses casos, quando a diferença de temperatura de ebulição é muito grande, é possível fazer a separação no equipamento flash ou em um equipamento de destilação contínua em um único estágio. Bom, então isso é uma alternativa para tentar fazer essa separação. Caso não seja possível, se parte para tentar separar por outro tipo de princípio ou se usar equipamento de separação em múltiplos estágios. Então, nós gostaríamos de resumir essa aula aqui. Nós vimos nessa aula a regra da alavanca para caracterizar a destilação em um único estágio contínuo. E nós vimos também que para um sistema de destilação contínua em um único estágio, nós só teremos alta eficiência se a diferença de volatilidade relativa ou temperatura de ebulição for grande o suficiente. E nós vimos também nesse caso nessa competição que existe entre aumentar a vazão e a pureza. Então, para altas purezas temos baixas vazões e vice-versa. Então, nós vimos as limitações desse tipo de equipamento, desse tipo de forma de operar os equipamentos. Nós vimos que não são tão usados assim. Nós vamos ver na próxima aula que podemos combinar vários desses equipamentos para melhorar a pureza das fases. Por hoje é só. Obrigado por ter assistido a aula e espero vê-los no próximo vídeo.